É isso aí galera, sejam bem-vindos a continuação aqui de Assassin's Creed Syndicate e vamos ver aqui qual é o nosso próximo alvo vamos lá ó, essa parte aqui a gente ainda não abriu que é o Westminster e vamos chegar aqui na caçada templária Edgar Colicult marquei com X agora eu vou pegar vou ver se eu consigo pegar uma uma carruagem vou matar logo esses dois guardas aqui ó, eu consegui faca, beleza vamos lá, cadê as carruagens? devem estar aqui na pista principal ó, já estou vendo um ali, beleza porque de carruagem é muito mais rápido, não é verdade? vamos lá, vamos virar, fazer a curva aqui a curva fica mais fechada quando você ajuda com os analógicos só para lembrar a galera aí deixa eu ver para a esquerda aqui ela fica a 490 metros rapidinho a gente chega lá vamos ajudar aqui com X, né? ele dá uma sacudida no cavalo para a gente chegar bem mais rápido lembrando galera, se você é novo no canal se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias caraca, derrubei a árvore eu não sabia que dava para derrubar a árvore aqui não vídeos novos todos os dias galera mas não só de Assassin's Creed está de vários outros jogos inclusive como jogos fixos aqui no nosso canal a gente tem GTA e Minecraft também vamos lá, estamos chegando no local deixa eu dar uma freada aqui vamos ver o que é isso, o que é isso, o que é isso? o cara está de... eu só não te mato agora para não chamar a atenção mas deixa cá, deixa você depois apareceu um vermelhinho não perde a oportunidade não tá, vamos ver eu tenho que localizar o guarda-costas é aquele camarada de verde ali, né não, aquele camarada de verde é da minha gang ali ó, já está marcado ali 41 metros e 55 metros vamos começar aqui pelo camarada da frente ó, os caras são de nível 9, rapaz é para eu me assustar, é é, nível 9 caiu rápido tem um outro aqui vai, velho demorou um século para pular tá, mas eu vou subir eu vou subir naquela parte ali tem dos dois lados, né ó, já tem um aqui vamos subir por aqui toma tem outro ali cara, tá muito fácil, velho esses caras estão muito fáceis de matar mas se bem que eu também já estou no nível cabuloso, né vamos lá, ó tem atirador de elite ali em cima, eu acho melhor ir por cima primeiro, hein, galera deixa eu só, ó, tem um cara nível 10 aqui, maluco nível 10 sou só eu, rapaz para de ser nível 10 ó, tem uma atiradora ali, ó vamos primeiro matar a galera, né ó, tem mais um aqui para baixo a gente já cai matando amanhã, galera, é você primeiro é, ah, tem um sino ali, ó vou tirar vou arrebentar a corda que é para ninguém poder chamar reforço amanhã, primeiro matar todo mundo matou todo mundo aí você vai direto para o alvo principal tem mais um nível 9 por ali sai do meio, sai do meio aí, foi mais um agora eu acho que a gente vai dar um pulinho lá em cima ó, aqui já tem um não teve jeito não, rapaz opa, tem um baúzinho aqui, ó que beleza quer que a gente ganhou substância química, couro e grana beleza tá, vamos lá para cima que eu sei que tem mais gente por aqui sai daí, sai daí vai, ué, pega a janela bom, o meu personagem vai no quando o cara demora pra caramba, velho tá, vamos lá vamos por cima primeiro que a gente tem uma visão melhor daqui aliás, de tudo ó, os caras de amarelo ali já vou identificá-lo localizei a primeira eu acho que eu posso matar todo mundo e localizei o segundo tem uma estratégia específica pra gente matar mas o importante é matar ele estratégia, tanto faz já podia matei os dois, velho caraca, tô ficando bom mesmo ó, esse daqui também ó, vai ser na crocodilagem eu tenho que pegar alguma coisa? não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, né, escape da área ah tá, mas é claro que eu só vou escapar depois que eu matar todo mundo e eu também ainda não vi se dá pra entrar nesse nessa porta, né nessa nesse local aqui caraca, velho, o bicho já chega chegando ó, tem mais um o que mais que tem por aqui, velho ah, tem bola ali embaixo vamos descer descer tem que segurar a bola, né mas eu sei que tem uma entrada aqui no lugar isso aqui é dinamite eu entro aqui, será? no tem uma lá do outro lado e tem um camaradinho que eu não matei também eu não vou dar o salto de confiança aqui, não ih, já saí do local execute um assassinato aéreo no alvo consegui, ó eu nem sabia e ganhei também uma uma arma nova ó, mais uma caçada templária completada, galera ó, ele abriu isso aqui, ó tem escolta pra eu fazer e tem interceptação de carga isso é bom porque dá grana, né mas como eu não tô precisando de grana eu já posso começar a mirar o próximo o próximo alvo cadê aquele carinha que eu não matei? sumiu não importa não, tem dois ali pra eu poder saciar a minha vontade rapaz, o cara da banda ó, cuidado, cuidado isso jogou ali no canto já era gato, velho grudou a mão do cara ali achei ruim mesmo, hein bom, galera muito obrigado a todos por terem assistido até aqui a gente vai finalizando aqui mais um mais uma caçada com sucesso o nosso próximo a gente continua lembrando que a gente tá perto aí de zerar o jogo, hein vamos ficar de olho valeu, galera até o próximo tchau tchau